O terror dos modinhas De muitas batalhas a vitória chegou Desde pequeno meu pai dizia Deus e família em primeiro lugar Basta você acreditar Que a vitória ainda vai chegar Pra conseguir cê vai ter que lutar Pra conquistar cê vai ter que correr O importante é você acreditar Mantenha a fé, Deus está com você Sei que muitos desacreditou E na pior ninguém te ajudou Mas agora que tudo mudou De muitas batalhas a vitória chegou Pra conseguir cê vai ter que lutar Pra conquistar cê vai ter que correr O importante é você acreditar Mantenha a fé, Deus está com você Sei que muitos desacreditou E na pior ninguém te ajudou Mas agora que tudo mudou De muitas batalhas a vitória chegou Desde pequeno meu pai dizia Deus e família em primeiro lugar Basta você acreditar Que a vitória ainda vai chegar Pra conseguir cê vai ter que lutar Pra conquistar cê vai ter que correr O importante é você acreditar Mantenha a fé, Deus está com você Sei que muitos desacreditou E na pior ninguém te ajudou Mas agora que tudo mudou De muitas batalhas a vitória chegou DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Pra conseguir cê vai ter que lutar Pra conquistar cê vai ter que correr O importante é você acreditar Mantenha a fé, Deus está com você Sei que muitos desacreditou Mantenha a fé, Deus está com você E não vai ter que correr Obrigado.